O que é que esperava esta reação da equipa, primeira pergunta, e pensa que ganhou um pouco ou um pouco de dois? Começou pela primeira, vê se não me perco, tem um galo aí? Não, a reação sinceramente não esperava, esperava mais, esperava mais com bola, mas do outro lado houve uma equipa com muita qualidade, há que reconhecer isso, mas também não posso deixar de frisar que sem estar a querer entrar em discursos que não me desinteressam, e sinceramente o que interessa é o jogo, mas são factos, nós ficamos condicionados, ficamos condicionados, com cinco cartões amarelos na primeira parte. Na linha defensiva dos quatro, só o Jailson não levou o amarelo, os dois homens responsáveis pela primeira pressão na saída de bola do Valences, ficava com o amarelo, o Pedro e o Eliard, tanto é que o Valences estava muito confortável, estávamos a pressionar mal, e depois com o amarelos, como é óbvio, ficamos muito condicionados. Tivemos que corrigir essas situações, melhoramos, sem bola, mas continuo a dizer que ficamos com uma sensação que poderíamos ter feito mais com bola. Houve alguma precipitação, tivemos lances que nós é que errámos passos quando estávamos até em superidade numérica no corredor, tivemos situações no corredor central onde o passo vinha para trás em vez de ir para a frente, ou seja, e essas situações aí somos nós que as temos que controlar. Já não basta quando apanhamos adversários que em alguns momentos do jogo estão por cima, e hoje o Valences esteve por cima em várias situações, não temos problemas em admitir isso, agora não podemos é nós quando temos a bola ficar ansiosos e deixar de ter a possibilidade de chegar a um time terço com critério. As vezes que chegamos, e até a primeira foi nossa, onde aparece o Johnny e o Heli para finalizar já na pequena área, não fomos eficazes nesse lance, a história podia ter sido outra, mas o Valences também teve as suas oportunidades, portanto aceito o resultado. Em relação à segunda pergunta, se foi um ponto de ganho, foi sem dúvida, foi sem dúvida. Com aquilo que aconteceu, a forma como ficamos condicionados, independentemente de bem ou menos bem, enjuizado, não estou aqui para falar disso, quem lá está dentro é que tem que apitar, nós temos é que trabalhar, nós temos é que fazer o nosso. Mas foi um ponto, porque isto é feito de pontos, e nós a partir ali de uma certa altura, e percebendo que o Valences estava por cima do jogo, tivemos que nos agarrar a esse ponto com tudo. E eu tinha dito, e é um discurso que nós temos dentro do balneário, que eu não sabia quantos pontos, eu ou nós, não sabíamos quantos pontos íamos levar para cima, para a tondela, se um, três ou nenhum, porque isto é futebol. Mas havia uma coisa que nós sabíamos que íamos deixar dentro do campo, que era deixar tudo. E nós deixamos tudo, deixamos tudo, fizemos tudo por tudo para tentar os três pontos, não conseguimos, e a partir de uma certa altura do jogo agarramos-nos com tudo ao zero da nossa baliza, porque não deixam de ser dois jogos sem sofrer golos, e é o caminho, cada jogo é uma grande batalha, é isto que aconteceu, e um ponto é sempre um ponto neste maratão. Obrigado. 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 Obrigado.